A confirmação da pré-candidatura do presidente Lula é um momento importante para reafirmar uma discussão da importância de a gente aumentarmos a nossa mobilização. Aqui eu aproveito que são chamados trabalhadores, aqueles que defendem a democracia, não podem ficar inerte nesse momento, não podem ficar quietos, nós temos que aumentar o tom das mobilizações, temos que radicalizar para dar um susto nessa elite que por um instrumental jurídico quer atingir o seu objetivo que é primeiro sustentar um governo que ataca direitos trabalhadores e trabalhadoras. Segundo, impedir a candidatura do Lula, que é exatamente o que representa esse campo popular, que defende os direitos, defende a democracia. Então é muito importante, inclusive nós estamos afirmando que eleição sem Lula é fraude.